Se o nó apontar, vai passar por baixo da perna, tá? Certo? Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos sentadinho no lugar, hein? Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no morro Para procurar um pedaço do seu rabo E você é, e você é, e você é um pedaço do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu no mal Para procurar um pedaço do seu rabo E você, e você, e você é um pedaço do meu rabão